Há um ano e cinco meses, seu Emanuel vive um drama, desde quando procurou um posto de saúde em consequência de uma unha encravada em Ribamar Fiquem, onde mora. Após três meses da consulta, ele foi encaminhado para Porto Franco com o diagnóstico de trombose. De lá, foi transferido para o Socorrão, onde precisou se submeter a uma cirurgia. E o resultado foi a amputação do dedo. Diz que tem que fazer a cirurgia da veia da perna, porque a veia está entupida. A Secretaria Municipal de Saúde de Ribamar Fiquem pediu por duas vezes a solicitação de um tratamento fora do domicílio. Seu Emanuel e Dona Helena entraram com uma ação junto à Defensoria Pública. Aliminar emitida pelo juiz, autorizando a cirurgia, saiu em novembro do ano passado. Mas, após um mês, até agora, nenhuma resposta foi dada pela Secretaria de Saúde do município de Ribamar Fiquem e nem de Imperatriz. Seu Emanuel já perdeu dois dedos do pé e corre o risco de perder a perna. Se fizer essa cirurgia da veia, se não desse certo, aí com 30 dias eu podia apontar a perna, porque a doença já tinha... Por isso é que é com urgência essa cirurgia. É, com urgência.